Vou dar uma chegadinha aqui, vamos pegar um pé de laranja bonito aqui, olha só que imagem fenomenal, cara, ó Uau, você voando com o seu dronezinho, vendo as imagens daqui, vendo as plantações de laranja Você que tem plantação de laranja, plantação de alguma coisa, ó Você fica lá na sua casa sentado e vem ver aqui, ó, deixa eu ver como é que tá a laranja aqui, ó Vem aqui, dá uma olhadinha, tá, ó, tem uma laranja ali, tá comida pelo passarinho ali, ó, ó, ó Comida pelo passarinho, cara, dá vontade de pegar, ó, cara Se tivesse uma mãozinha o drone aqui, ó Beleza, galerinha? Olha só, quero que vocês prestem atenção nesse vídeo aqui Eu voei muito tempo atrás, eu vinha fazer experiências, quando eu vinha pra Minas Gerais Eu vinha aqui na casa do meu concunhado, da minha cunhada, Maria da Glória E do meu concunhado Nilson, né, os da Catipitinga Inclusive tem muitos vídeos aqui nesse local E aqui eu fiz todas as experiências, tudo quanto é drone, entendeu? E não existia ainda os DJI, não existia os Phantom, não existia nada dessas máquinas modernas Eram as máquinas que a gente montava Mas, mesmo nessa época, eu fazia uns voos aqui Muito delicioso, rasgando no meio das árvores Mesmo com aqueles vídeos ruins, aqueles drones ruins E hoje aí, tô, vamos dizer aí, dez anos depois Desses voos que eu fazia, inclusive tem alguns vídeos Eu vou colocar uns pedacinhos aqui na laterais aqui De algum dos vídeos que eu fiz E tem um famoso que eu fiz aqui, que era com drone grande Que eu montei na ocasião O que eu quero dizer? Que hoje eu tô vindo aqui com uma máquina totalmente moderna Uma máquina muito estável O sinal de vídeo e rádio é espetacular Comparado com a época que eu tinha que turbinar meu drone Tinha que deixar meu drone Eu gastava mais ou menos 13, 14 mil reais na época Que equivale hoje uns 25 mil reais Pra mim montar um drone Que não chega nem 10% dessa máquina hoje Ela otimizou e melhorou em tecnologia Esse drone que eu gastava essa fortuna toda Eu voava limitado aqui Muitos chiados Interferências Mesmo por essas barreiras de árvores aqui E hoje eu tô aqui Com esse dronezinho aqui Ou seja, um dronezinho na minha mão Um dronezinho que tem uma tecnologia fenomenal Tanto de vídeo, tomo de áudio Tanto de áudio também, né? Grava áudio também Vídeo, áudio e rádio E eu vou tentar fazer um voo Mais ou menos, né? Parecido com os voos que eu fazia no passado Então pra quem seguiu o E2 do passado Vai relembrar esse voo aqui Vai curtir muito E pra quem é novos aqui Vai entender a raiz Da onde eu vim Ou seja, esse voo que eu vou fazer pra vocês aqui Eu vou tentar fazer pra vocês de prima Tô colocando o drone aqui Vou tentar fazer o voo Eu vou tentar me posicionar melhor um pouquinho pra cima aqui E vou tentar fazer um voo exatamente como eu fiz no passado Espero que vocês tenham... que gostem do vídeo, né? Vocês que não seguem o Vanzan ainda no Instagram Dá uma seguidinha no Instagram Arroba Vanzan Hobby E lá eu posto, né? Esse vídeo que vocês estão vendo agora A fotinha desse momento Já tá no Instagram Já há meses, né? No Instagram Eu vou usar esse óculos Que é um óculos da DJI Que me reporta a imagem digital Praticamente o que vocês vão estar assistindo É o que eu vou estar vendo aqui Nessa imagem aqui, entendeu? Ou seja, tudo que eu tô vendo aqui É o que vocês vão estar assistindo Não tem perda de rádio Não tem perda de sinal Momento algum eu vou voar aqui e vou ter perda Eu confio Porque esse equipamento eu já testei ele Fadiguei ele por vários lugares Vários momentos E não tive perda de sinal Aqui não vai ser diferente Eu conheço um pouco aqui Então talvez o voo vai ser um pouco mais arrojado Porém, lembrando bem Dez anos atrás, né? Mudou bastante as árvores A altura das árvores Na posicionamento Novas árvores plantadas Fios Mas espero que vocês gostem Se gostou, já deixa aquele joinha Compartilha se possível Vamos lá pro voo Você quando tira o seu drone da case Da caixa E vai alçar voo Sempre bate aquela preocupação Olha, está ventando? O clima está bom? Será que vai ter interferência? Será? Pra isso tudo Você fazendo o curso Vanzan Esses fantasmas sairão todos da sua cabeça Você vai ficar vontade em pilotar seu drone Assim como eu piloto E tira imagens maravilhosas Então clique no link na descrição E se inscreva Siga esse Instagram E saiba mais É isso aí, cara Com o curso online Você vai ficar tão bom quanto eu Conhecendo a máquina, cara Se você conhecer o drone como eu conheço Você vai ficar à vontade de fazer O que eu vou tentar fazer aqui Nossa, já passou alguma coisa rasgando ali Esse local aqui, como eu falei Já voei muito tempo atrás aqui Eu vou até disponibilizar vídeos Vou colocar na tela aí Os vídeos do passado Que está no YouTube mesmo Eu já passei rasgando embaixo dessa árvore aqui Voei muito Todo esse local aqui Modificou muito Já não está igual Era antigamente Mas tem alguma coisa que está igual Esse eucalipto aqui Cara Voar com esse drone aqui É covardia, cara Eu estou voando alto aqui primeiro Para reconhecer o local como está Mas olha só Parece um passarinho Passarinho não voa assim Não sei se voa tão alinhadinho assim Mas olha só Eu vou fazer um voo aqui em cima Bem no alto Para mostrar para vocês Que toda essa região aqui Eu vou voar Toda Toda aqui Já estou dando uma busadinha No meio desses alcaliptos aqui Que é da hora Alcalipto Eu vou falar Alcalipal Essa expressão é minha, cara Totalmente errado Ela não existe na linguística Olha que voo espetacular Tenho certeza que você tem vontade De fazer um voo desse aqui Nossa Numa chacrinha Num sítio Sei lá Pegar um dronezinho desse Um aparecido com esse aqui Fazer um voozinho desse aqui Passando no meio das árvores Imagina você Sentadinho Fazendo um voo desse aqui Quer dizer, eu estou ali Aqui embaixo Mas eu estou vendo Essa imagem aqui Então é como se eu estivesse Aqui dentro do drone Como se eu estivesse voando Que nem um passarinho aqui Nossa senhora Cara, estou fazendo As imagens legais E esse drone O bacana dele Esse voo aqui Que eu estou tentando fazer Que estou fazendo Tranquilamente até agora Não tive uma dificuldade Passei por trás de árvore aqui Nossa senhora Vou ter uma chegadinha para lá Porque para lá Sempre eu perdi o vídeo Para o lado de cá Tem um fio aqui Dá para você ver o fio E descer Dá para você tomar atitude Você consegue enxergar o fio Tem esses eucaliptos aqui Eu vim aqui dentro Esse eucaliptos Passava devagarzinho Que ficava com medo E não enxergava direito Olha agora Dá uma olhada Esse aqui Olha que absurdo Estou ouvindo tudo Está limpinha a tela Dá para brincar No meio desses eucaliptos Literalmente eu brinco No meio desses eucaliptos Olha O drone proporciona Lógica A experiência Desses anos pilotando A confiança Que eu tenho no drone É isso que eu passo Nos meus cursos A confiança Que você tem que ter no drone Proporciona isso Você voa tranquilamente Literalmente Tranquilamente Consegue decidir Agora está apertando o cerco Você consegue decidir Agora vou deixar decidir Mais para baixo E agora Aqui Vamos para baixo Nossa Se eu voasse com meus drones Aqui do passado Já era Interferência Danada Mas eu vou continuar voando Tem uns vídeos aí Mas olha que espetáculo Isso aqui Eu estou no local Estou atrás daquela casa Literalmente atrás da casa A imagem fica perfeita Perfeita mesmo Chegando aqui Tem um rio Uma vez eu estava voando Tinha uns patinhos Agora não tem mais pato nenhum Olha que maravilha De voo Passa bem aqui no meio Nossa Pegou Pegou a hélice da direita Ali na lateral Aqui em cima tem um fio Deixa eu ver por onde Eu vou passar aqui Cara É impressionante Você fica brincando De passar no meio dos galhos Literalmente Aqui na frente Um fio aqui Passa no meio deles Aqui Nossa De novo ele vira Que eu passo por baixo Cara Você brinca Você brinca literalmente Depois que você conhece O drone Você leva o drone Aonde você quer Olha só Imagina você Dando esses voos Assim num sítio Na chegadinha mais baixa Agora vamos rasgar Por baixo de tudo Aqui Olha o meu cunhado Ali Israel Mala Aqui quando você voar Embaixo dessas coisas Aqui Embaixo de manguez Está vendo as folhas subindo Eu já cheguei próximo Do chão De propósito Nunca para Se você parar A folha sobe E pega na hélice E derruba o drone Se você voar constante Assim A folha não derruba o drone Está vendo Você vai passando direto A folha sempre vai ficando Para trás Caraca velho Quando você imaginou Que você ia ver uma imagem Assim debaixo de pé de manga E de prima Eu estou indo De um lugar Do outro Deixa eu ver o Mala Aqui O que ele está fazendo Aqui Deixa eu ver Aqui E aí Rael Mala Esse aqui é o Mala Está pegando florzinha Para enfeitar a casa Gente boa demais Você me ajudou No garimpo Negócio Está vendo Essa rua Eu andava Com drone Nessa rua Vamos dar uma chegadinha Para lá Vamos fazer uma voltinha Embaixo Vamos andar Com drone Aqui na rua Tem uns fios Aqui também Deixa eu ver Onde ele está Não me lembro Mais Tinha uns fios Por aqui Acho que já tiraram Vou dar uma voltinha Vou passar Para o lado De cá Tem uma abertura Fazia tempo Que eu não vim Aqui Essa abertura Não existia Tem um cavalinho Aqui embaixo Olha o fio Em cima Fazia a voltinha Que vão rasgar Nessa rua Aqui Opa Tem a menina Aqui Rasgar Nessa rua Aqui Olha só Você olhando Essa imagem Aqui Você viu Que é um drone Mas se eu tivesse colocado Só essa imagem Você ia imaginar Que foi feita Num carro Que está presa Num carro Vou baixar Um pouquinho Aqui agora Olha o malo Ali Agora parece Que está presa Numa moto Olha que espetáculo Isso Olha o drone Você imaginar Que isso aqui É a imagem De um drone Caraca Que impressionante Isso Está vindo um carro Está escutando o barulho De um carro Vou sair por aqui Deixa eu ver Aquela ali Já sai aqui Já tem um fio em cima Não pode sair espetando Aí ó Viu Cara É impressionante Como dá para enxergar Com esse drone Com essa imagem E como Eu fico à vontade Em voar com o drone Você tendo conhecimento Você tendo a firmeza De voar com o drone Você sabendo Como ele se comporta Você faz literalmente O que eu estou fazendo Aqui à vontade Ah Esse campinho aqui Cara Esse que eu queria ver Nos meus vídeos Eu fazia um gol Aqui Eu fazia um gol Para mim fazer um gol Com o meu drone Eu vinha bem devagarzinho Agora vamos fazer uma bozada Vamos entrar aqui Como se fosse Batendo uma falta Aqui Nossa senhora Esse drone aqui É um abuso Ali eu passo bem no meio Aqui Nossa Piscina embaixo Nadei muito nela Cara Você está voando Eu não me preocupo Com o vídeo Em momento algum Falhou o vídeo Vou dar uma chegadinha Lá no alto É lá que eu perdi Muito vídeo também Vou dar uma afastadinha Um pouco De onde eu estou Aqui a Marcinha Essa região Eu conheço todo mundo Todo mundo A gente frequenta A casa deles É um espetáculo Passando por aqui Vou dar uma chegadinha Lá no alto Lá no alto Que eu perdi o vídeo Lá perto daquelas árvores Não sei porque Eu chegava aqui E perdi o vídeo Com meus drones Vou dar uma chegadinha Para ver como é que a gente Vai se comportar Esse drone aqui Estou chegando aqui Está limpinho Cara Essas árvores secaram todas Nossa senhora Para ver todos os galhos sequinhos Cara Incrível Limpinha a imagem Não perdi nada Aqui uma vez Eu bati com o meu drone Bem aqui Acho que não foi nesse galho Ou no outro aqui Chegou até rodar Nossa Está vendo esses galhinhos secos Cara Nem pensar eu voar com o meu drone No meio dos galhinhos secos Dessa aqui Num antigo Nem pensar agora Dá até para abusar Passar aqui no meio Nossa senhora Caraca Meu irmão Vou te falar uma coisa Você pegar um drone Tenho certeza Que você está se vendo Voando aí No seu sítiozinho No sítio de um amigo Olha o passar Esses galhos Cara Eu estou atrás do morro Vou te mostrar Estou atrás do morro Com esse drone Quer ver Deixa eu mostrar Estou lá embaixo Atrás de tudo isso aqui Vou continuar descendo Nossa senhora Olha lá Lá embaixo Não é naquela casa Na direita não Ali Olha lá na frente Olha lá Lá embaixo Você viu Estava atrás do morro E o sinal Perfeito O vídeo perfeito Aí é covardia Você conhece o drone E tem uma imagem perfeita Aí é só alegria Vou descer aqui Aqui eu estou descendo Aqui embaixo Olha lá Estou lá Bem ali Está vendo Tem aquela parte de cima Aquela parte esquerda Que é um laranjal Daqui a pouco Vamos dar uma chegadinha Naquele laranjal Vou dar uma chegadinha Aqui Meu cunhado está saindo Eu escutei o barulho da moto Ele falou para mim Que volta já Olha ali Estou vendo ali Olha lá Vamos dar uma chegadinha nele Vamos dar uma seguida nele Olha os galhinhos Dá para ver o galho seco Aqui Olha Viu Caraca Inclusive Acho que eu dei uma pegada Nesse galho Na chegadinha aqui Vamos seguir ele de moto Esse drone Eu soltei todo o stick Ele está paradinho Estático aqui Ele está em GPS Ele está estático Eu não estou fazendo nada Aqui Estou simplesmente admirando ele aqui Controlando o acelerador Porque o acelerador está solto Mas é fácil de controlar Se acertou a altura Você pode soltar o stick Ele fica paradinho aqui Estou esperando ele Ele está meio ruim Eu subi um pouquinho o drone Porque está levantando muita poeira Deixa eu ver se não está vindo nenhum carro Nada Nada Vamos aí, Mala Esse é o meu cunhado Agora ele vai sair Vamos seguir ele aqui Como se nós estivéssemos seguindo A moto aqui Parece que foi assim Uma moto na frente e outra atrás Olha Olha que impressionante isso aqui Quando se mostrasse um vídeo desse A pessoa ia assistir Achando que é uma moto Seguindo outra moto Um carro Seguindo uma moto Olha isso É uma imagem de cinema Só não vou colar nele Porque eu não ensaiei nada com ele Senão ele colava nele É uma imagem de cinema O fio ali em cima É uma imagem de cinema Vou deixar ele embora Ele vai lá para a casa de chapéu Vai para lá Lá embaixo Você vai ver um negócio Num boi Lá embaixo Um boi soltou lá Lá no sítio do amigo E nós vamos dar chegadinha Num ponto Opa Segura o drone aqui Está pedindo para voltar Porque a bateria dele já Deu 30% Mais de 30% Dá voa de bateria Nós vamos dar uma chegadinha Lá no alto Por que? Esse aqui é um laranjal Tem até um vídeo Uma vez que eu fiz um laranjal Lá em cima tinha uma caixa d'água Vamos ver se essa caixa d'água Ainda continua lá Se tem a caixa d'água Parece que não tem laranja aqui Não, está tudo verde Mas não tem laranja aqui Olha só que imagem espetacular Passando polverizando aqui Caraca, eu vi ali laranja Olha um monte de laranja Caraca, está tudo amarelinha Essa parte aqui Vamos lá primeiro na caixa d'água Nós vamos voltar já já Para nós tentar pegar uma laranja No pé aqui Já pensou, cara? Uma mãozinha sair Pegar a laranja Só estou chegando aqui Caraca, cadê? Acho que não tem mais caixa d'água não Era aqui em cima, cara Era bem aqui Aqui, aqui, aqui Nossa senhora Tem ainda, cara Olha a caixa d'água aqui Essa caixa d'água aqui É gigantesca, cara Gigantesca mesmo Ela bombeia para cá E depois por gravidade Alimenta aí, né? Água toda Esses pés de laranja Agora dá uma chegadinha Vamos pegar um pé de laranja Bonita Olha só que imagem fenomenal, cara Você voando com o seu dronezinho Vendo as imagens aqui Vendo as plantações de laranja Você que tem plantação de laranja Plantação de alguma coisa Você fica lá na sua casa sentado E vem ver aqui Deixa eu ver como é que está a laranja Aqui, ó Vem aqui, dá uma olhadinha Tem uma laranja Tem uma comida pelo passarinho ali Comida pelo passarinho O cara dá vontade de pegar, ó, cara Se tivesse uma mãozinha o drone aqui Dá vontade de pegar Eu sempre falo isso, cara Um dia o cara vai criar um drone Com uma mãozinha Que vem e pega uma laranja aí A gente pegar uma laranja com um drone É roubo ou é... Não, é só para alimentar Cara, eu estou falando assim Mas é a realidade, hein? O futuro vai ter um drone Que vem e pega uma mãozinha Pega as coisas Uma sacolinha Vai ter um drone Vai ter um drone que você interage Fisicamente com o local, né? Porque tem então aqui É só imagem, né? Ó, estou atrás de tudo Estou lá naquela casa Estou lá atrás dela Viu onde eu estava? Lá em cima Estou atrás daquela casa E a imagem está espetacular, cara Esse drone aqui é maravilhoso E o voo é gostoso demais, né? Olha só Ó, imagina você aí Vai viajar num sítiozinho e tal Opa, tem uma vaca aqui Está olhando para o drone e tal Opa, correu Vai, 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 vaca Está doida Parou na frente Pensei que ela ia passar Ela parou na frente Incrível, cara Olha isso aqui, cara Está cheio de vaca aqui, cara Elas tudo olhando Imagina, o que essas vacas ficam pensando? O que essas vacas pensam Quando vê um drone passar aqui, né, cara? Aquelas ideias, cara O que a vaca pensa é terrível Cara, eu fico imaginando você Se imaginando nesse voo, ó Você aí, ó Pega um dronezinho Vai lá na vila Vai lá na vila, na roça Onde você mora Na casa do tio, da avó E vai fazer um voozinho desse aqui, hein? Ó, que espetáculo, cara Ah, eu estou aqui no mesmo local O Mala já está aqui Estou aqui no mesmo local Aqui, ó Vou passar aqui pertinho de mim Aqui, ó Ó, ó, ó Eu aqui, ó Aradinho, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele joinha Não esquece Deixa aquele joinha Tchau, tchau Um beijo no coração Deixa eu fazer mais um takezinho final aqui Peraí, deixa eu passar por aqui Passar aqui por baixo Vou mostrar a área que eu voei Para vocês aqui, ó Subi agora Dando um zoom out De baixar o gimbal E mostrar a área que eu voei aqui Eu voei em toda essa área aqui, ó Eu continuo ali embaixo Paradinho e tal Eu fui ali porque Ali tem uma sombrinha, tá? Olha lá Estou ali no meio Né? Voei por trás da árvore Lá em todos os locais aqui Eu voei na rua lá Observa onde eu estava E a rua lá embaixo Lá por trás de tudo, ó Voei em toda essa área aqui Lá em cima lá Está vendo que eu fui lá Trás daquelas árvores lá? É um morro Estava lá atrás daqueles morros E o sinal estava perfeito, cara É um espetáculo, né? Eu gostei bastante desse equipamento E cada vez o futuro vai chegando mais Eu fico mais de boca aberta Quando eu voo os drones Porque cada vez vai melhorando mais, cara É impressionante a liberdade Que a gente ganha com drone Voando com drone, cara Eu tenho certeza que você Que assistiu esse vídeo também Você que já faz isso Você gostou E você que não faz isso Teria vontade de fazer isso Ou seja, voar que nem um passarinho Explorar a área vizinha Que nem um passarinho, né? O seu sítio O sítio de um colega Sei lá, tem um mato aí Eu estou aqui, ó Vou chegar pertinho de mim aqui Deixa eu descer aqui Chegar pertinho de mim Que é o passaporte de trás de tudo aqui, ó Vou passar na frente desse limão aqui Nossa, você é louco, cachoeira Chegando aqui, ó Aqui é eu, meu irmão Aqui é eu, meu irmão Há, 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 há Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti